A CIDADE NO BRASIL Motor em ponto morto, a mão roda o acelerador e o motor ronca bem alto. O coração palpita mais forte, bombeando para o resto do corpo uma mistura de óleo, gasolina e asfalto. Capacetes postos respira-se adrenalina. Começa assim da melhor forma o terceiro passeio de motorizadas 50 cm³ na Velosa, organizado pelo Grupo de Amigos Velozes. Outra vez vim de Lisboa num comboio azarado, nem máquina tinha ainda e já estava atrasado. Vem comigo agarrado ao porteiro mais pequeno e toda certeza espera. A terceira edição do grande passeio de motorizadas de 50 cm³, um dos maiores eventos do género no Conselho, contou com cerca de 100 amantes de duas rodas e percorreram meia centena de quilómetros pelas míticas estradas da região, dando assim a conhecer aos participantes de diferentes locais alguns pontos de interesse turístico. Como é que surgiu este encontro? É assim, surgiu, reviveram um bocadinho as motas antigas, o pessoal encontrar-se a ver um dia diferente na freguesia, em que pegamos na mota, vamos dar uma volta, convidamos os nossos amigos a vir aqui até connosco e no fundo dar vida às motas que já estavam na garagem e muitas vezes já estragadas e já nem sequer andavam. Vem comigo agarrado ao porteiro mais pequeno e toda certeza espera. O grupo de amigos velozes viu assim o seu objetivo cumprido, proporcionar um excelente convívio entre os amantes das duas rodas, promovendo desta forma o motociclismo como algo saudável. O grupo de amigos velozes surgiu no fundo para darmos também um bocadinho de nome à nossa história. A nossa história remonta a um pássaro que passa muito veloz pela freguesia e dá nome a isso. Então nós pegámos nisso e juntámos-lo como somos um grupo de amigos, somos poucos, mas somos bons, então pegámos nisso e damos o nome grupo de amigos velozes. Este passeio, como lhe referi há pouco, também passamos um pouco pelos caminhos velhos. Para quê? Para darmos a conhecer a pessoas que vêm de outras freguesias à nossa paisagem, porque às vezes passa-se de carro pela estrada e não se nota que à volta temos uma paisagem muito bonita e com vários conselhos, nomeadamente a guarda, Trancoso e Celurico da Ponte. O Convívio é uma das motivações para pensar que é uma paisagem muito bonita e não se nota que é uma paisagem muito bonita e não se nota que é uma paisagem muito bonita e não se nota que é uma paisagem muito bonita. O Convívio é uma das motivações para participar no passeio, mas hoje há que dar uso a estas velhas máquinas. Por essa razão, e já com o estômago reconfortado, é hora de seguir caminho e percorrer as estradas onde em tempos este foi um dos veículos mais utilizados. O Convívio é uma das motivações para mostrar que é uma paisagem muito bom. Eu sou a believer, eu couldn't leave her se eu tried Eu sou her face, e agora eu sou a believer Out of trace, a doubt in my mind E agora eu sou a believer, yeah, 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 yeah Now I'm a believer, now I'm a believer Now I'm a believer Now I'm a believer Now I'm a believer Now I'm a believer